Cumpre, ganhe, economize. Trabalhando pra você, por você e com você. Sempre oferecendo um atendimento exclusivo e de qualidade. Porque ter você faz toda a diferença pra gente. Sempre fornecendo as melhores marcas. Porque temos as melhores empresas. Venha adquirir o nosso cartão e ter descontos em todas as empresas que estão no nosso site. Sempre com ofertas exclusivas. Porque poupar dinheiro faz bem. Compre, ganhe, economize. Acesse bondevista.com.br ou ligue 2522-1503. Espaço Bom de Vista em uma das três lojas da Capim Limão. Essa aqui fica em frente à prefeitura no centro da cidade. Tá certo? Você já sabe que a Capim Limão tem duas lojas aqui no centro da cidade e uma na cidade de Olaria. Capim Limão, aqui você encontra suplementos alimentares, fitoterápicos em cápsulas. Tem também cereais integrais, dietéticos, incensos. Isso, gente que não abre mão de incenso. É o meu caso. Pode ter certeza. Culinária japonesa, chás diversos, suplementos importados e o mais importante. De repente você tá aqui procurando aquele produto e tal, baixa aquela fome. Dá pra fazer aquele lanche muito gostoso e acima de tudo saudável. Isso aqui é legal. Telefone daqui da Capim Limão é o 2523-7567. Tá legal? Aqui você encontra, enfim, essa gama aí de produtos que eu acabei de falar pra vocês. E o mais importante, você, cliente Bom de Vista, tem o cartão Bom de Vista, você que é adepto da Corujinha, né, que pinta aqui na tela da TVC a Corujinha do Desconto, aí você tem desconto de 10% em toda a loja. Então, marca bobeira não. Você, de repente, tá querendo aí suplementos alimentares, enfim, incensos, chás, ou aquele lanche super gostoso, Capim Limão, aqui no centro da cidade. Ratificando, cliente Bom de Vista? Ah, aqui compra, ganha, economiza. 10% de desconto nas compras realizadas nessa loja Capim Limão. Próximo Bom de Vista daqui a gente traz mais descontos, mais ofertas, outros produtos pra vocês. Você sabe onde encontrar desconto sempre? Você sabe onde encontrar as melhores empresas do mercado? Restaurantes, moda, serviços, academias, farmácias, turismo e entretenimento. Você encontra no www.bondevista.com.br. Aqui, temos os melhores parceiros. Temos para a sua empresa a melhor mídia digital da cidade. Ligue para 2522 1503 e venha fazer parte do nosso site e de nossas mídias sociais. Venha participar de ações para a sua empresa. Aqui, através de um cartão, você tem descontos em todos os estabelecimentos do nosso site. Compre, ganhe e economize. Venha fazer parte do nosso programa aqui na TVC. Estamos à sua espera. Em breve, as vantagens do Cupom Mix. Sua empresa em todos os bairros da cidade. Espaço mão de vista. E aí, corujinha da economia. Exatamente. Qual o endereço? Rua Álvares de Azevedo, 736, lojas 5 e 6. Eu estou com essa fera aqui que tem mais de 16 anos de mercado. P&W vidros, não é isso, Paulo? Isso aí. Exatamente. Um tempão no mercado. E aqui, o grande barato é o seguinte. Próximo ao radar é a referência da P&W vidros, não é isso, Paulo? Uns 20 metros após o radar. Exatamente. Quase em frente ao radar, sentido ponto da saudade, sentido centro da cidade, você encontra P&W vidros. Aqui você encontra vidros temperados. E o que mais, Paulo? Temperado, boxe, vidros decorativos, todo tipo de vidro para construção civil. Espelhos também, né, Paulo? Espelhos, tampos. Você falou em construção civil. De um modo geral, encontra-se no segmento aqui tudo com vocês. Isso. Todo segmento de vidro para construção civil. Esquadrias também, né? Esquadrias em geral. Legal. Está vendo? Cliente bom de vista tem desconto aqui também só para variar. Se você tem um cartão bom de vista, chega aqui, troca o endereço e fala, Paulo, beleza, fechou o lançamento. Está legal? Está tudo certinho? Aí você pega o cartão bom de vista e o Paulo consegue para você um desconto ainda maior, né, Paulo? Isso. 7% no cartão bom de vista. Exatamente. Cartão bom de vista. Pensa que acabou por aí, mas de repente meu orçamento ficou um pouquinho puxado para mim. Pode pagar em todos os cartões, com todos os cartões de crédito, em até seis vezes ou mesmo no cheque, né, Paulo? Isso. Seis vezes. Sem juros. Exatamente. Espaço bom de vista. É assim que você compra, você ganha e você economiza. Paulo estava contando para a gente que o pessoal também tem a facilidade do construcar, Paulo. Cartão da caixa. trabalhamos com ele. Está vendo? Você precisa de esquadrias, vidros de modo geral. Construcar é a grande saída aqui também para o Paulo na P&W Vidros. O Paulo volta conosco com outras novidades. Olha o telefone aqui da P&W. É 2526-2406. E em breve um site completíssimo para que você possa acessar e ter outras novidades, outras informações. P&W Vidros. Parceiro fortíssimo do espaço bom de vista. Com o Paulo, P&W, você compra, ganha e economiza. Compre, ganhe, economize. Você já conhece o Bumão Gourmet? Aqui você encontra as melhores quentinhas por um preço incrível. Trabalhamos com dois tipos de pratos por dia. Cliente bom de vista paga apenas 10 reais no prato executivo e ainda ganha um guaravita. O Bumão Gourmet funciona de segunda a sexta com serviço delivery. Anota aí. 2225282428. Bumão Gourmet, Rua Wagner. Bumão Gourmet, Rua Wagner, lote número 6 no Cúnigo. Quer saber onde você encontra descontos todos os dias, inclusive nos feriados e finais de semana? Quer obter um cartão que te dê possibilidade de comprar em vários estabelecimentos diferentes sem você ter que pagar para obter o cartão? Quer fazer parte de um clube de fidelização onde você terá vantagens? Quer divulgar sua marca e ter um site que você possa aparecer todos os dias para o seu cliente sem pagar mais pelo serviço? Venha para o Bom de Vista. Compre, ganhe, economize. Bondevista.com.br. Ligue 2522 1503 e aguardem em breve muitas novidades para vocês.